A violência em Cajazeiras, a história de um homem que foi preso, suspeito de cometer um furto, adivinha onde? No hospital lá da cidade. Nosso parceiro da imprensa, delegado Ilamilton Simplício, mandou pra gente mais detalhes na tela do povo. Os policiais civis do núcleo de pequenos delitos, desigeneciou e localizou um indivíduo que acabaram de praticar um furto no hospital aqui da cidade de Cajazeiras. E ao pesquisar a sua vida para a igreja, também foi encontrado um mandado de prisão aberto em seu desfavor por um crime de roubo praticado no ano 2018. Portanto, ele foi condenado, preso hoje e agora já foi encaminhado ao presídio de Cajazeiras. Tá aí, delegado Ilamilton falando pra gente essa prisão muito importante. Parabéns! 12h36 para tudo que você está fazendo e vem precisando.